Estamos na nossa décima aula de ciência, onde nós estamos na unidade e os materiais se transformam, tipos de materiais e objetos do passado. E vamos iniciar, cuidado com os materiais, que é o capítulo 2, certo? Nós já falamos muito dos materiais usados no passado, os tipos de materiais usados, dos tipos diferentes de materiais usados na confecção de alguns objetos, na fabricação de alguns objetos, quer sejam brinquedos, quer sejam objetos de casa, né? Agora nós vamos iniciar na página 151, tinha uma atividade proposta, onde vocês teriam que observar, certo? Então, faça uma lista de três pessoas mais velhas da sua família, ou do seu convívio, né? Que seja da sua família, potinhos, uma pessoa que viva, que faça parte da sua rotina, peça a ela que responda aos itens a seguir sobre os brinquedos que ela gostava na infância. Depois, desenhe como você imaginou esse brinquedo. Então, tem aí o nome do entrevistado, porque são três pessoas que você teria que entrevistar, o brinquedo preferido dela na infância, o material, certo? E fazer o desenho referente ao desenho que você escolheu. Bom, se você fosse me entrevistar, porque eu sou considerada uma pessoa do passado, né? Vocês poderiam desenhar aquele brinquedo que eu falei do guisado. Lembram que eu falei em sala de aula? As crianças que não estavam na aula remota, não participaram desse diálogo que eu tive com a turma. Então, no passado, na minha época, quando eu era criança, era comum se brincar de guisado. E o que era guisado? Nós fazíamos uma comidinha de verdade, só que sempre com a supervisão de um familiar, né? Uma pessoa adulta, porque nós tínhamos que lidar com fogo. Era feito um fogareirozinho no quintal. Naquela época, tinha muito quintal grande nas casas. Então, nós usávamos panelinha de barro e nós fazíamos comida. Eu acho que eu aprendi a cozinhar nessa época, entendeu? Colocava água, a quantidade de água certa para fazer o arroz, os temperos que tinha, né? Às vezes, tinha uma carninha que as mães da gente também orientavam. Então, o meu nome é Cláudia Cruz, né? Para quem ainda não sabe. Então, o meu brinquedo predileto, no caso, eu estou falando aqui, o meu brinquedo predileto seria as panelinhas, né? E o material que era confeccionado esse brinquedo, no caso, nesse caso específico, seria uma panelinha de barro, certo? Então, aí você imagina como seria essa panelinha de barro feita para o guisado, né? No quintal. Eu gostava também das bonecas de tecido, né? De pano. Só que as bonequinhas não falavam. Elas tinham os cabelinhos... A minha parecia uma bruxinha. Não era esse tipo de cabelo colorido, não. Parecia umas bruxinhas mesmo. Era pequenininha. A minha mãe comprou até uma pretinha, que a gente chamava neguinha do par geú, que ela era... Ah, linda, linda, linda. Por que o par geú? Porque neguinha tinha um óleo com essa marca, né? Que ela era bem pretinha. Aí, cheia de lacinhos coloridos. Então, eu gostava também das bonecas de pano. Tive acesso no interior, que eu tive uma infância... No interior, não. Não uma infância, mas um período da minha adolescência no interior, onde eu tive contato com crianças que não tinham condições. Que eu ajudava a confeccionar com lata de leite os carrinhos, né? De rolimão, que o povo chama. E a perna de lata, né? Então, eu adaptava para poder as crianças lá do interior brincar. Porque eles não tinham brinquedos. Não tinham condições financeiras para comprar brinquedos. Então, a gente adaptava para o meio com o que tinha. E algumas crianças usavam até a espiga do rio para fazer as suas bonequinhas. Então, alguma... Vocês conhecerem um pouco da minha história. Tá certo, crianças? Aí, agora, na página 155, vamos falar um pouquinho sobre os objetos do passado também. No interior, eu tive muito contato com coisas antigas. Com esse tipo de ferro aqui, eu tive contato que era brasa, entendeu? Que eu colocava cavão dentro. Tem até uma foto, depois que eu fui para o interior agora, recentemente, na casa do meu irmão. Ele fez uma espécie de museu para valorizar os objetos antigos da casa da sogra dele, entendeu? Tem um baú, tem lampião. Inclusive, eu acho que nas próximas slides, eu vou usar essas imagens que eu usei. Mesmo nas minhas férias, pensando em vocês, eu bati essas fotos para fazer esses registros, que eu acho muito interessante. Tá certo a gente valorizar as coisas do passado, porque eles viviam com objetos diferentes e que esses objetos foram transformados para a nossa vida melhorar, né? Para melhorar as nossas condições de vida, de sobrevivência, né? Então, aqui nós temos um ferro antigo e um ferro atual, certo? Que é o objeto, as imagens mostram? Ferro de passar, né? Escreva abaixo de cada imagem qual o objeto atual e qual o antigo. Então, esse daqui é o antigo, onde se colocava carvão dentro, acendia e ele era esquentado, né? Ele fazia brasa de fogo para poder passar. Hoje em dia, tem até os ferros a vapor. Eu, particularmente, não gosto, mas tem pessoas que gostam. De que material é feito o atual? De plástico ou metal, né? Esse daqui é de plástico, mas existe o meu, é aquele de metal, que é mais pesadinho. De que material é feito o antigo? Ele era de ferro, né? O antigo, de ferro, essa parte é pesada mesmo. E essa parte de pegar, né? O pegadorzinho era de madeira. Qual desses objetos você acha que é mais eficiente? Por quê? O atual é mais leve, né? Ele é mais, o atual é mais leve e tem mais recursos, como regulador de temperatura, né? Então, o atual, ele é mais eficiente. Antigamente, esse daqui, até aquelas faísquinhas que tem, assim, do fogo, né? Que cai, às vezes, as roupas queimavam por conta disso, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos cuidados com os má feriados. Ontem, meu esposo, eu tava fazendo slide, meu esposo mostrou um vídeo, que depois eu dou oportunidade, eu vou colocar até no meu espaço, que eu achei interessante. As crianças de hoje em dia, não só de hoje em dia, não, antigamente também. Criança, por si, por ser muito dinâmica, muito elétrica, eles não param, né? Então, num piscar de olho pode acontecer algum tipo de acidente. Por isso, crianças, tenham cuidado com as coisas que vocês vão lá fazer, tá certo? Então, evitar pegar em tomada, em objetos cortantes, como faca, alguma coisa que possa furar, como agulha. Então, ter cuidado com esse tipo de material pra vocês não se machucarem. Nessa imagem aqui de abertura, nós temos os cuidados com os materiais. Nesse capítulo, você vai estudar o que pode acontecer com os objetos quando eles quebram, estragam ou ficam velhos, certo? Qual o destino que nós devemos fazer com esse tipo de material? Porque vocês viram, nós estudamos, né, nas aulas anteriores, o tempo que esse material leva pra se decompor, né? Então, se você quebra determinado tipo de brinquedo, que fim ele leva? Pra onde você joga, certo? Será que ele vai ficar exposto lá na natureza? Quanto tempo ele vai ficar exposto na natureza, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado pra colocar ele no local certo, não jogar em qualquer canto, né? Então, observe a imagem de abertura, que é essa daqui, nós temos uma criança que quebrou a sua boneca, ó, a mão, a cabecinha tá pra um lado e o corpo pro outro. E o menino também tá chorando, porque a rodinha do carro dele, como vocês podem observar, a rodinha do carro dele quebrou, né? Então, algum dos brinquedos já quebrou, dos seus brinquedos já quebrou, já estragou. E o que você fez com ele, né? Será que você jogou no lugar certo? Então, na conversa, vem, tem assim, a maioria dos objetos que não serão mais utilizados pode ser transformado em outro objeto. Ele pode ser reutilizado, né? Como os novos brinquedos e até obra de arte. Como você acha que os brinquedos podem ser transformados em outros? Quando a gente separa no local certo, né? Esse objeto e ele passa por um processo de reciclagem, né? Existem esses catadores que passam nas ruas, né? Se você tem, deixa lá, separado no local certo, as coisas de plástico, recipientes de vidro no canto, né? O tecido em outro. Aí, esse material que você separou corretamente, né? Os catadores, as pessoas que trabalham com a reciclagem, eles passam, recolhem e levam, né? Pra passarem por um processo de reciclagem, onde eles vão usar o material na fabricação de outros, né? O material que já tinha sido usado, eles vão reutilizar com outro, usando pra outros fins. Então, na página 158, tem assim, o reuso e a reciclagem dos materiais. O ambiente está sobrevivem com a quantidade de resíduos que os seres humanos produzem diariamente. E o consumo, gente, tá demais. A população, hoje em dia, tá consumindo demais. Porque a indústria tá aí, a parte de publicação tá aí, né? Publicitária, né? Eles divulgam o produto, faz o marketing daquele produto, a propaganda, né? E o uso, o consumo vai aumentando. Muitas vezes as pessoas compram certas coisas que nem estão precisando, mas foram tão envolvidos pela propaganda que acabam comprando um material sem sequer estar precisando tanto. Então, resíduos feitos de plástico, metal, papel e vidro podem ficar durante anos, né? Como nós já estudamos na natureza, né? Tem material que é tempo indeterminado, como vocês tiveram a oportunidade de estudar. Então, alguns materiais utilizados, que são reutilizados, como a garrafa PET, né? Ela pode se transformar em outros, né? Então, a PET é um tipo de plástico considerado atualmente o melhor e o mais resistente na fabricação das garrafas. Embalagens, né? E com a garrafa PET, dá pra você fazer várias coisas, reutilizar de várias maneiras. Olha só, dá pra você usar na parte decorativa, né? Fazer vassouras. Aqui no livro de vocês, vocês têm um exemplo de vassouras feitas com garrafa PET, vasos de plantas, decoração, ó. de mesa e de jardim. Então, é um uso, né? Que ela pode ser reutilizada. Se você não jogar na natureza, porque o que acontece muitas vezes é que quando se vai, nós já estamos falando sobre isso, pra passear em determinados locais, acabam que jogando lá na natureza e isso vai demorar muito tempo pra se decompor. Então, se não jogue fora, não jogue no meio, não jogue ao relento, coloque dentro da sacolinha, traga e coloque em um local onde a pessoa que trabalha com a reciclagem possa coletar e levar pra passar por outro processo, né? Pra ele ser reutilizado, certo? Então, reciclar significa que um objeto será usado como matéria-prima para fabricação de osso. Aqui na página 159, nós temos garrafa PET vira camiseta e um processo industrial. Então, as garrafas PET foram coletadas, né? Por recicladores, possivelmente, e levadas, tá passado por um processo onde ele se transformou em quê? Processo industrial, ele foi, se transformou numa camiseta. Isso daí vocês vão ver na página 159. E vamos reutilizar, certo? Vocês podem fabricar um brinquedinho também. Nós colocamos já a nossa abertura de capítulo, de aulas anteriores, crianças brincando com aquele vai e vem, ouzo no zoom, né? Com garrafa PET também, barbante, argola e garrafa PET. Agora, nós temos outra sugestão de brinquedo. Você confeccione o seu brinquedo, bate uma foto, resiste e mande agora pra nós que nós não vai ser por mais que o meu WhatsApp, não, gente. A escola, a agenda, tem um canal onde você vai poder registrar as suas atividades pra ter o controle da sua frequência, o controle que você tá realizando as suas tarefas. E você vai realizar as suas atividades, vai bater foto e vai mandar pra esse canal, tá certo? pra que nós da escola possamos acompanhar os seus estudos, tá certo? Então, na página 140, tem uma sugestão, aprender brincando, onde você vai aprender reutilizar uma garrafa PET e confeccionar o seu próprio brinquedo. O que é que você vai precisar? Aí tem o material, vai precisar de uma garrafa PET, uma tampa de garrafa PET, uma tesoura, de preferência, que se você vai cortar essa garrafinha, essa tesoura, não pode ter ponta, tá certo? barbante, fita adesiva pra decorar, né? E cola colorida como outros materiais. Então, assim, a questão da decoração do seu brinquedo, aí fica a seu critério. Você pode colocar adesivos, você pode fazer desenhos com cola colorida, aí fica a seu critério. Essa atividade tá sendo proposta no dia na sua agenda, acompanha direitinho, tá certo? Aí você realiza, bate uma foto. Lembre-se que toda vez que você for bater, fazer um registro de uma atividade, coloque a sua fardinha. Se por algum motivo você não tem uma farda, não tem a sua farda, usa uma blusinha branca, tá certo? Ou uma blusa azul, que são as blusas, a cor padrão da escola, tá bom? para não tirar sem cano lisa, né? Então, fica legal. Aqui nós temos na página 161 que nós já trabalhamos o tempo de decomposição de alguns objetos, né? De alguns materiais. Aqui, olha, tempo indeterminado que fica por tempo indeterminado na natureza. Nós temos a borracha, temos o vidro, né? Isso que fica muito por tempo indeterminado na natureza. O chiclete fica 5 anos, gente. Então, cuidado com as coisas que vocês andam jogando por aí. O metal de 100 anos, mais de 100 anos, o metal e o plástico mais de 100 anos. Por isso que é aconselhável nas sacolas do supermercado vocês se usarem aquelas, umas sacolas que elas são retornadas, entendeu? Elas são plásticas, mas elas são retornadas porque essa que nós usamos no supermercado, ela volta como lixo para a natureza, não é isso? Então, as filhas em torno de 100 a 500 anos, o tecido de 6 meses a 1 ano, o papel de 3 a 6 meses. Isso daqui nós já estudamos, fizemos algumas atividades relacionadas a esse conteúdo. Deixei também uma sugestão de atividade também para vocês assistirem esse vídeo Uma Coisa Vira Outra, certo? Que é o show da luna, um vídeo muito interessante para vocês verem a importância do reutilizar, porque uma coisa se transforma em outra. Como o próprio texto falou lá, muitas vezes o material que já foi usado ele é utilizado até em obras de arte, as pessoas que trabalham com artesanato muitas vezes eles utilizam o material de forma que ele possa reproduzir a sua arte. Nós temos na página 87 uma atividade onde vocês vão ter que marcar um X no objeto que podem machucar os profissionais que realizam as coletas de material de reciclagem. A importância de você esse material cortante como o vidro alguma coisa como o vidro garrafa copo essas coisas de vidro elas podem cortar quem trabalha com a reciclagem. então é importante que quando você vai jogar fora esse tipo de material você coloque ele num papel num role bastante num papelão coloque o nome em vidro cuidado tipo assim pra alertar quem for recolher pra que eles não se coprem tá certo? Porque muitas vezes esses catadelos de lixo os próprios funcionários que trabalham num carro de limpeza pública nas coletas seletivas de lixo eles se cortam muitas vezes porque as pessoas não tem esse cuidado então ultimamente as pessoas estão se conscientizando mais mas quanto mais pessoas se conscientizarem dos perigos que esse tipo de material pode causar pra quem tá coletando os livros os lixos eles se conscientizarem melhor será pra evitar que acidentes aconteçam então cuidado com as garrafas de vidro nós temos aqui garrafas de vidro copos de vidro tá lâmpadas né aqui lâmpadas é latas né de latas de alumínio né que são cortantes também lâmpadas outro tipo de lâmpadas então esses materiais aqui eles são cortantes então você vai marcar um x aqui em 3 e do outro lado mais 3 os únicos que vocês não vão marcar são os materiais que são de tecido que não cortam né nem as garrafas pets então mas as garrafas de vidro os copos de vidro lâmpada e essas latinhas você vai marcar um x então na segunda questão observe novamente a imagem né que é a imagem da atividade que você marcou x e você vai escrever a quantidade de objetos feitos de plástico 3 né de vidro 5 de papel 3 e de metal 1 então tem 3 objetos feitos de plástico 5 de vidro 3 de papel e 1 de metal na página 88 você vai desenhar um objeto feito do material que menos aparece na imagem anterior certo então você vai desenhar um objeto de metal poder desenhar um objeto feito de metal pode ser o que uma colher né então quais materiais representados na atividade 1 que é essa daqui na atividade 1 deve ser embalados antes de ser descartado para que não machuque outras pessoas vidro lata né os vidros a lata de metal que foi o que eu mostrei eu disse que tinha que embalar ele bem direitinho e colocar ainda um tipo um lembrete assim uma advertência né para a pessoa ficar atento porque poderia se cortar é um material cortante aqui nós temos um círculo infinito do vidro né o processo quando ele é cacto né que é quebradinho a matéria-prima a fabricação a IES vazio as embalagens a distribuição o consumo a coleta a limpeza seletiva isso aqui é um processo que o vidro passa né todo o processo que o vidro passa até chegar às nossas casas né então ele é reutilizado ele passa por um processo todo esse processo né na fabricação olha só tá vendo aí o processo até chegar às nossas casas né ele passa por toda um processo de nós finalizamos aqui mais uma atividade com o boneco pinóculo você sabe de que material é feito esse boneco feito de madeira né o pinóculo é um brinquedo feito de madeira né um boneco feito de madeira eu finalizo a nossa aula de ciências um beijo fiquem com Deus e aí ó tchau tchau